Olá pessoal, estamos de volta com mais um programinha aqui de geometria, tá? Ele fala o seguinte, na figura, a área do triângulo ABC, o triângulo todo é 4, tá? Ele fala que AE é igual a ED, então esse segmento AE tem o mesmo tamanho de ED, e AF é 1 quarto do AC, tá? Ele quer a área achurada, que termine a área achurada, ou achuriada, ou escada, tá? Bom, então o que a gente pode tentar fazer? Repare que esse segmento aqui, AE, é igual a ED. Então, isso significa que se eu prolongasse isso aqui, né, e traçasse o segmento B, H, A área desse triângulo A, é B, né, seria esse segmento AE, vezes altura, igual a esse segmento, vezes altura, como a base, as bases são iguais, e as alturas são iguais, significa dizer que essa área aqui, S, é igual a essa área aqui, S. Então, para calcular a área dessas duas achureadas, ou achuradas, é o mesmo que calcular a área do ABF, já que essa área aqui é a mesma dessa, então eu posso transportar essa área para cá, e ao determinar a área de ABF, eu vou estar determinando a área das duas sombreadas. Bom, por outro lado, você sabe que a área do AFB está para a área do ABC, assim como a AFB está para o AC. Só que a AF está para a C na razão 1 para 4. 1 para 4. Então, o que a gente vai tirar aí? A gente vai tirando aqui, que a área do AFB, que é igual à soma dessas duas áreas aqui, ela é 1 quarto 1 quarto 1 quarto da área de ABC. Certo? Repare, a área de AFB está para a área de ABC na razão de 1 para 4. Então, a área de AFB é a área de ABC sobre 4. Só que a área de ABC é 4. Então, você vai ter 4 sobre 4, que é 1. Ao calcular essa área AFB, como essa área daqui é a mesma dessa, então você está calculando a soma das duas, que é o que ele deseja. Então, a resposta, a área pedida é igual a 1. Bom, vamos ver uma outra solução. Uma solução alternativa dessa. Vamos ver se a gente consegue apresentar uma outra solução. Então, eu chamei essa área aqui de X e essa área aqui de Y. Tá? Bom, prolongando, né? Prolongando esse segmento, AD, e traçando aqui a altura, a altura, tá? Traçando a altura aqui, ó. Já que AE é igual a ED, esses dois triângulos vão ter a mesma base e a mesma altura H. Portanto, eles vão ter a mesma área. Então, se a área aqui é Y, essa área aqui também vai ser Y. também vai ser Y. Muito bem. Por outro lado, o que que eu fiz? Eu liguei o ponto C ao ponto E. Liguei o ponto C ao ponto E. Bom, como AF AC, né? AC, na verdade, é 4AF, esse pedacinho aqui sendo A, esse aqui vai ser 3A. Então, a altura aqui desses dois triângulos, a altura do triângulo A é F e do E F do F é C, né? É a mesma. É a mesma. Como um é A, a outra é 3A, essa área aqui vai ser 3 vezes essa. Então, eu posso dizer que essa área aqui é 3X. 3X. Por quê? A base aqui seria, vamos dizer assim, A e a base aqui é 3A. A altura é a mesma para os dois. Então, essa área tem que ser 3 vezes essa. 3X. Certo? Muito bem. agora, a gente sabe que a área do AFB, vamos localizar a área do AFB. Cadê a área do AFB? AFB, aqui, AFB. A área do AFB é X mais Y. X mais Y. Está para a área do F C B. Que vai ser 3X mais esse pedaço que eu não sei quanto é, vou chamar de S. Então, 3X mais S mais Y é igual a 1 para 3. Repetindo, a área do AFB é X mais Y. X mais Y. está para a área do F C B. Quem é a área do F C B? 3X mais S mais Y. Na razão de 1 para 3. Então, eu vou conseguir descobrir essa areazinha S. Quanto vai dar isso? 3X multiplicando, mais 3Y é igual a 3X mais S mais Y. Multipliquei cruzado. Esse 3X com esse 3X vai embora. Daí você vai concluir que S vai ser 3Y menos Y. S igual a 2Y. Então, essa área aqui é 2Y. Essa área que eu chamei de S. Ela é 2Y. Agora, vamos pensar na área do triângulo todo. A área do triângulo todo é 4. Bom, mas que é a área do triângulo todo? é X mais Y mais Y novamente mais 2Y mais 3X é a área do triângulo todo, que é 4. se eu somar isso aqui, eu vou ter X mais 3X é 4X. Y mais Y mais 2Y é 4Y igual a 4. Dividindo tudo por 4, X mais Y vai ser igual a 1. mas peraí, X mais Y é a área pedida. A área pedida é a área sombreada, é a área churada, então é X mais Y. Logo, X mais Y eu acabei de encontrar. Vale 1. Então pessoal, se você gostou, duas soluções diferentes, se você gostou, faça lá os seus comentários, suas críticas, suas sugestões, não esqueça de divulgar o nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e principalmente deixar as suas observações. As suas observações são valiosíssimas para a gente. Bom, um abraço, até a próxima.